Muito boa tarde, estamos cá para mais um programa politicamente correto, hoje com Isabel Barbosa em representação do Partido Socialista, boa tarde Isabel Barbosa, Helena Moreira do Centro Democrático Social PP, boa tarde Ana Moreira, obrigado pela vossa presença, não está presente hoje o PSD do Ricardo Tavares, o Presidente da Comissão de Política, por imprevisto de última hora, o Ricardo Tavares, qualquer modo, concordou que o programa se fizesse sem a sua presença, por razões pessoais que não pôde transpor, e por isso o programa vai ser feito um pouco mais pobre em termos democráticos de debate, mas lamentamos de facto também, e esperemos que o problema que afeta o Ricardo seja bem resolvido. Isabel Barbosa, Helena Moreira, vamos falar sobre educação, é o regresso às aulas, é o início de mais de um ano escolar, é o último ano do programa Aproximar Educação, para quem lá está lá em casa e não recorda, isto foi um programa durante quatro anos, em 14 municípios do país, que fizeram uma experiência onde foi feita, uma experiência de entregar ao município a gestão das escolas secundárias e do terceiro ciclo e segundo ciclo. Portanto, este programa Aproximar Educação, o último ano, é este, o quarto ano, é o último ano, desta experiência que termina, que irá-se haver-te um balanço, como arrancámos para esse quarto e último ano também, e também será objeto de debate hoje. Helena Moreira, regresso às aulas, o que é que lhe diz o tema, aqui em Oliveira das Mães? Olá, muito boa tarde a todos. As pessoas que estão lá em casa, e os pais e os alunos dirão sempre que o início das aulas é uma carga de trabalhos. Despesa, a novidade dos professores, as novidades em termos de escola no sentido de como é que vão ser as refeições, se temos ou não auxiliares suficientes, se os equipamentos sofreram as obras que entretanto foram previstas e são necessárias, se as condições de segurança para os filhos são as melhores, portanto, para mim, início de aulas é este tipo de questões que são colocadas aos pais, e os horários, portanto, é isso. É mais afrema os pais e os alunos, é esse stress. É, este stress inicial para, porque é uma nova etapa que vai surgir e, portanto, é preciso, é um momento de adaptação. Para Isabel Beboza, o que é o regresso às aulas, que estamos a falar em que é concretamente, embora esteja cá na qualidade de representante do Partido Socialista, é professora também, portanto, tem uma perspectiva interessante sobre o assunto. Em primeiro lugar, começo por saudar os ouvintes da Asmês FM, e depois respondendo à questão sobre o que é para mim o regresso às aulas, efetivamente, eu não posso despedir a camisola de professora, nem quero, e, portanto, acabo por ter uma outra perspectiva, porque para mim o regresso às aulas é o início de um novo ciclo de aprendizagem, um novo ciclo evolutivo, porque é para isso que a escola serve, para que haja evolução, para que os alunos aprendam, para que os professores também desenvolvam as suas capacidades de transmitir conhecimentos, e, no fundo, é um novo ciclo que se inicia, um novo ciclo que tem, de qualquer modo, sempre a ver com tudo aquilo que ficou para trás, mas depois de um período de descanso, acho que, para mim, o regresso às aulas significa, precisamente, um novo ciclo de aprendizagem e de evolução de toda uma comunidade. Sim, senhora. Posto isso, nós tínhamos de falar em Oliveira das Ameias. Está o Conselho de Oliveira das Ameias preparado? Houve alguma evolução? Está preparado? Existe alguma coisa que possa ser comentado acerca deste início, no subdespeito à gestão das escolas em termos do município, que é o responsável pelas escolas, devido ao programa Aproximar a Educação, o município é o responsável por tudo o que acontece na vida escolar, tirando a parte curricular, naturalmente, de professores, funcionários, etc. Se existe alguma, ou já, a sessão, a cerimónia de acolhimento de professores, etc. Portanto, Helena Moreira, em termos do município e do Conselho de Oliveira das Ameias, e da relação com o município, nesta próxima área de educação, o que é que se lhe oferece dizer? Em relação a esse particular, do que foi feito constar, em termos de professores, creio que existe uma grande porcentagem de novos professores em relação à comunidade do ano passado. Em termos de funcionários, creio que a situação está mais ou menos estabilizada. Em relação aos equipamentos, mantém-se as necessidades, que existiam nos anos anteriores, concretamente no ano anterior, e, portanto, creio que as coisas estão mais ou menos nesse pé. Continuamos com alunos primeira e alunos segunda no Conselho, não é? Com duas escolas que são, enfim, um bocado o expoente da qualidade de edifício, em termos de edifícios, de edificado, e duas escolas com muita carência a nível de infraestruturas, ou muito, enfim, uma delas até inclusivamente de feijões, com amianto, que se dedica à saúde, com produtos cancerígenos para os alunos e continua, e parece que vai continuar, portanto, mantém-se todo o status quo que está, nada evoluiu, não é, Helena Moreira? Nesse particular concordo inteiramente consigo, não queria ser assim tão dramática, mas de facto é, temos, eu não considero que sejam alunos de primeira nem de segunda, porque temos bons professores e, portanto, superam, superam isso, e, agora... Mas têm condições diferentes? Sim, têm condições diferentes. Agora, é a seguinte, em termos de estabelecimentos escolares, por exemplo, a escola de Carregosa, apesar de não estar nesse rol, também não oferece as melhores condições, também carece de obras e também não se fala na escola de Carregosa. Sim, tem-se falado mais na Ferreira da Silva de Cucujães, de feijões e menos na Carregosa, naturalmente. O estabelecimento que existe em Nazalhães também, assim, não oferece condições satisfatórias, nem sequer tem um parque coberto para as crianças brincarem em tempos de chuva, do que me foi dado a conhecer até o final deste ano, está prevista a concretização dessa obra. Portanto, falarmos de alunos de primeira e de segunda, temos que ir além dos alunos de feijões e de cucujães. Temos que ir, se calhar, a Pinheira da Imposta também, e outras também, naturalmente. São realidades que eu, efetivamente, não conheço. De qualquer maneira, falando daquilo que eu conheço em concreto, assim, não é por falta de reclamação, que o professor Camilo é incansável, mas ainda não chegou o momento. De qualquer maneira, para além de feijões, eu insisto, os dois estabelecimentos de Carcosa também carecem, também têm alguma, têm necessidades, desde o início, estou-me a reportar ao início do mandato, que são faladas, que são reportadas, e, portanto, também merecem aqui ser comentadas. De qualquer maneira, creio que isto não é para estar a dizer que temos que... Mara, e aqui uma reposadinha aos professores, acho que essas dificuldades têm sido mais ou menos ultrapassadas fruto do trabalho das pessoas, dos funcionários, das associações de pais, e, portanto, é o que nós temos. Temos de ir com alguma calma. Isabel Barbosa, esta questão, de facto, de alunos de primeira e de segunda, os da cidade têm escolas, de facto, de grande qualidade, cinco estrelas, se fôssemos a classificá-las, alguns têm hotéis, escolas de uma estrela e outros de duas estrelas, portanto, há aqui uma... alunos de primeira e alunos de segunda, considera isso... Como é que acha que... Não, de todo. ... que interpretámos dessa maneira? De todo. Considero... Primeiro, em relação à escola de feijões, eu não vou aqui falar de um assunto que já foi subejamente explicado pelo Partido Socialista, e, portanto, não vale a pena estar aqui a voltar a falar no mesmo. Concordo com a Helena, quando a Helena diz que a questão de alunos de primeira e alunos de segunda não tem propriamente a ver só com as condições dos edifícios, sendo que as condições dos edifícios são muito importantes, mas a escola é muito, para além disso, a escola é feita, sobretudo, de pessoas, e, sobretudo, das pessoas que estão na escola e de toda uma comunidade que está à volta. E, portanto, logicamente, toda essa comunidade se deve envolver no sentido de tentar que as escolas tenham as melhores condições, mas, para além disso, aquilo que é sobremaneira importante é o trabalho que é desenvolvido nas escolas por todos e, ao mesmo tempo, também a participação de toda a comunidade educativa, que cada vez mais torna-se importante que isso aconteça. E agora, com a nova legislação sobre flexibilidade curricular e sobre a escola inclusiva, portanto, cada vez mais torna-se importante o meio envolvente e a comunidade. Portanto, a escola não são os edifícios, também são os edifícios. É importante que os alunos estejam confortáveis e tenham condições nas escolas. Eu acho que a questão do amianto na escola de feijões é muito grave, mas já todos sabemos e deveremos todos unir-mo-nos para que, efetivamente, o Governo, o Ministério, resolva aquela situação, que não pode ser resolvida, conforme vimos, pela Câmara Municipal. Mas aquilo que importa ressalvar é que os alunos são todos de primeira. Eu ia dizer que não há alunos de primeira e de segunda, mas não, é falso, os alunos são todos de primeira. Há alunos diferentes, com características diferentes, que precisam, aliás, esta nova legislação sobre a flexibilidade curricular e sobre os domínios de autonomia curricular, que permitem, digamos assim, ter em conta características da própria escola, que estão no projeto educativo e também na comunidade envolvente, acho que vai permitir, efetivamente, que também o decreto-lei da inclusão, que se cumpra, permitindo que cada aluno seja visto individualmente. Quanto à questão do aproximar a educação, acho que realmente falta avaliar o aproximar a educação. Sobre essa questão, que tínhamos também aqui na agenda para falarmos, iria perguntar à Helena, de facto, disso. Termina este o quarto e último ano dessa experiência, que não sei só se vai continuar, em que modos vai continuar, haverá balanços a fazer, mas, Helena, qual é o balanço que faz desta... Alguns chamaram de municipalização da educação, entrega aos municípios da gestão das escolas, de todas as escolas, à exceção, naturalmente, da parte curricular e de professores. Uns chamaram de municipalização, outros chamaram, de facto, de centralização. Sendo uma palavra ou outra, que são apenas palavras, como é que analisa estes anos, o ano que falta, dessa experiência aproximar a educação? Ora bem, o meu conhecimento em relação ao projeto aproximar a educação é um conhecimento parco e de quem está de fora. O conceito em si, daquilo que me foi, daquilo que eu depreendi, é um conceito bonito, na teoria, mas que na prática é tão complexo que acaba por ser uma amálgama de relatórios, projetos, ideias, mas que, em termos práticos, não funcionam. Quem vê isto fora de uma forma simples vê o projeto aproximar a educação como uma forma de retirar responsabilidade ao Estado, ao Poder Central, deslocá-lo para os municípios e tentar, de uma forma pouco adequada, porque não se dá, dar algum poder à comunidade escolar em termos de decisão. Que depois não dá porque acaba por... O processo, o procedimento é tão complexo que acaba por o poder se diluir em todas as fases do próprio processo. Portanto, o que me preocupa não é o aproximar a educação, é o aproximar a educação e todas as outras experiências que existiram anteriormente. E se nós formos até 74, vejamos tantas experiências que nós tivemos. O que me preocupa também é o que vem a seguir ao aproximar a educação. E, portanto, todos nós sabemos que um país é tanto mais desenvolvido quanto melhor for o sistema de educação que oferecer. E aqui eu não estou a falar só das crianças, estou a falar das crianças, dos jovens, dos pais, dos avós. Portanto, nós temos que começar a pensar na educação como uma parte de um todo. Enquanto nós não virmos a nossa sociedade como um corpo em que nós temos a economia, a educação, a saúde, e tudo tem que girar de forma organizada e orientada, isto não vai a lado nenhum. Passamos a vida a ser uns ratinhos de laboratório onde andamos a fazer experiências. Portanto, acha que o aproximar a educação é mais de uma experiência de tantas que já se fizeram e que de experiência em experiência nós não vamos a lado nenhum. É um quadro isto que quero dizer. Não, porque é assim, eu aqui vou buscar, vou e peço desculpa de estar a usar uma expressão que não é minha, que até é do o senhor presidente da Câmara, que gasta-se imenso dinheiro em projetos. Gasta-se, perde-se. Obviamente que nós temos, nós temos, vamos adquirindo conhecimento. Só que é assim, uma coisa é nós adquirirmos conhecimento numa realidade pequena, por exemplo, na nossa família, onde nós depois aprendemos com os erros e vamos avançando. Agora, exponenciar isto, a nível do nosso país e estamos a falar de um país pequenino, não conseguimos que as coisas evoluam. Eu creio que o aproximar educação tem uma base interessante que podia ser agarrada e trabalhada. Quando diz base interessante, podes explicar melhor aos ouvintes. Já chego lá. Lá em casa a perceber o que é que acha interessante nessa base. O que eu acho interessante no aproximar educação vai ao encontro daquilo que é o conceito aproximar, aproximar a realidade da escola, da realidade do território, das necessidades de todas as pessoas onde a escola está a funcionar. Portanto, podíamos pegar nesse conceito e eu não sou a pessoa mais indicada para dizer fazê-lo a nível municipal, fazê-lo a nível de área metropolitana, mas a nível de área metropolitana já teremos aqui várias, muitas diferenças. Se calhar a nível de município seria mais fácil. E depois, dentro de cada município, trabalhar-se, por exemplo, por projeto haver um trabalho feito através da comunidade escolar que depois seria aplicado em cada escola e por fases, tendo em conta, a cada ano de estudo. Portanto, seria uma forma de haver uma certa unicidade, as pessoas tinham um ponto de orientação, uma referência e depois ia-se vendo como é que as coisas iriam evoluir. Eu falo nisto e não falo isto porque eu tive a capacidade de o inventar, infelizmente. Eu falo isto porque conheço essa realidade que é aplicada, já é aplicada em certos estabelecimentos escolares e que tem vindo a dar frutos. Obviamente que isto não é algo que em quatro anos se vai notar. Portanto, o aproximar sendo um projeto a quatro anos é quase como dizer assim, bem, ou isto anda ou então vamos... Portanto, só por si termos um projeto a quatro anos não damos tempo suficiente para amadurecer sequer uma ideia quanto mais implementá-la. Portanto, como estava a dizer, tenho conhecimento de... 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 de forma similar do aproximar-se, se lhe queremos dar esse nome, mas em que há ali um trabalho afincado em que toda a comunidade escolar envolvida trabalha no mesmo sentido. Portanto, há ali um esforço notório, tanto por parte de funcionários como por parte de professores, direcção, aproximação também e envolvimento dos pais, da família, portanto, pais como avós, chamar, incluindo, inclusive, chamo pessoas de fora para virem fazer ao longo do ano várias apresentações, trabalhar no próprio tema, portanto, incutir essa... esse aproximar em toda a comunidade que está envolvida naquela comunidade escolar. Eu queria perguntar a Isabel, de facto, o Barbosa, exatamente o mesmo, em relação ao aproximar a educação, que balanço, o que é que nós podemos dizer, vamos para o quarto ano, o último ano, o que é que se poderia dizer sobre esse programa, o que é que se poderia fazer ou não? Conforme estávamos a falar à bocada, acho que se pode dizer pouco, não é? Pela palavra aproximar a educação, nós vamos para aquilo que estava a dizer a Helena. que ao fim e ao cabo tem a ver com a participação de toda a comunidade. Isso existe, as escolas têm feito esse trabalho. As escolas vão chamando os pais, vão convidando os pais a ver. Não é fácil e não é fácil porque os pais não estão habituados e porque é um trabalho que tem de ser feito também com a comunidade. Mas a escola vai fazendo esse trabalho. Agora com a nova legislação eventualmente será mais fácil. Mas esse aproximar a comunidade e esse convidar a comunidade a vir à escola não tem propriamente a ver com este programa de aproximar a educação. Tem a ver efetivamente com a vontade da escola e com o facto de nos apercebermos que cada vez mais tem de ser assim porque os alunos passam muitas horas na escola mas os alunos fazem parte de toda a outra comunidade e a escola faz parte integrante da comunidade. A escola no fundo confere identidade também à comunidade a maneira como é a escola a maneira como os alunos aprendem as interações que têm com a comunidade mas isso não tem a ver esse trabalho que a escola está a fazer não tem a ver com a aproximar a educação nesse aspecto. Até porque aquilo que acabou por acontecer eventualmente é que foi muito pouco falado mesmo em termos do ambiente escolar a questão que era proposta da possibilidade da flexibilização curricular tornava-se difícil com este aproximar a educação. E porquê? Porque eles falavam e falavam-se na possibilidade da flexibilização curricular até aos 25%. Isto é 25% do currículo de cada curso poderia ser adaptado alterado a realidade local ou a realidade ou de acordo com a vontade de cada escola. O problema não está na flexibilidade curricular que pode ser uma coisa boa e aliás nós temos agora a Lei 55-2018 que prevê precisamente essa flexibilidade curricular e que vai entrar obrigatoriamente a nível dos quintos e sétimos anos. e também em que anos é que vai entrar essa flexibilização? Quintos, sétimos e décimos. Quintos, sétimos e décimos anos. Precisamente. Em que a comunidade escolar pode adaptar 25% do currículo a outras variedades. Sim, isso irá ser feito de... Isto é, para que lá em casa percebam a escola do Minho pode ter conteúdos, 25% de conteúdos que a escola do Algarve decide ser diferentes. No fundo é isto. Precisamos. mas estávamos a falar em termos do aproximar a educação. Esta ideia que há partido é uma ideia interessante porque a pergunta que se põe é para que é flexibilizar currículos e flexibilizar currículos porque importa levar para a escola conteúdos que tenham a ver com a zona onde a escola se insere e interessa por outro lado também muitas vezes integrar nos currículos aquilo que tem a ver com o projeto educativo das escolas. O que é que acontece com esta flexibilidade que era proposta no aproximar a educação? Era proposta essa possibilidade mas isso nunca foi trabalhado. Não há documentos que tenham por base não houve essa discussão não foi feita essa discussão. E há uma explicação quanto a mim para que isso não tenha sido feito. Porque era um risco. E porquê? Porque no aproximar a educação havia metas contratualizadas. E essas metas contratualizadas de melhoria de desempenho aqui o que está em questão não é a melhoria do desempenho que é desejável mas é a punição pelos dados que tinham a ver com essa melhoria de desempenho ou com uma falsa melhoria de desempenho que não poderia ser considerada dessa maneira apenas com os dados estatísticos. Portanto essas metas contratualizadas tinham a ver em muitos casos com os bons resultados escolares sendo que não estava lá especificado o que eram esses bons resultados escolares e a diferença entre notas de exames num ano e no outro e a relação disto com a média nacional. Ora bem o que é que acontece os bons resultados de exames ou o facto de uma escola poder num ano relativamente aos exames ter um desempenho menos bom não tem obrigatoriamente de ser visto de uma maneira negativa tem de ser visto porquê o que é que está errado quais são os alunos que temos qual é a realidade que temos e depois de que modo é que por exemplo a flexibilidade curricular podia entrar aí nessas competências porque nós não estamos a falar em avaliação da escola só nós estamos a falar apenas portanto estas metas contratualizadas tinham a ver com resultados de exames e estes resultados de exames muitas vezes não têm a ver propriamente com o facto de termos uma boa escola há uma escola que pode ter bons resultados de exames e os seus alunos podem ter competências ou podem falhar competências que têm a ver com o facto de se tornarem cidadãos globalmente responsáveis e globalmente participativos e portanto eu considero que o facto de haver essas penalizações que podiam portanto ter a ver com as contrapartidas que o Ministério da Educação e Ciência tinha que transferir com aquilo que ele tinha que transferir para as autarquias e que poderia não fazê-lo com base portanto nestas metas contratualizadas ou com pura e simplesmente com a leitura nua e crua de resultados de exames mais uma vez estamos a falar de resultados de exames sem ter em conta tudo mais e depois não há aqui neste aproximar educação não se vê lá a necessidade ou não se vê lá oferecida uma ajuda para detectar quais as dificuldades e então para efetivamente melhorar porque quando se faz uma análise dos resultados dos alunos numa escola aquilo que se quer é que essa análise seja verdadeira e portanto aquilo que o Ministério tem de fazer aquilo que o Estado tem de fazer é se as coisas não estão bem é oferecer as condições para que se torne melhor e portanto não era isso que acontecia portanto este aproximar da comunidade das escolas fruto do trabalho das escolas que tem sido desenvolvido e continuará a ser cada vez mais desenvolvido até porque nós acabamos por ter também mesmo com outras entidades e aqui no caso de Oliveira instituições do ensino superior que acabam também por fazer parte desta nossa comunidade educativa portanto eu acho que cada vez mais a comunidade vai fazer parte integrante e vai estar presente nas escolas mas não fruto do aproximar a educação Helena Moreira feito este balanço vale a pena pensarmos em continuar esta municipalização ou melhor para não chamar um nome que não está correto esta responsabilidade da Câmara Municipal na gestão da escola que é responsável pela gestão do parque todo o parque escolar à exceção dos professores naturalmente e do currículo é responsável por toda a gestão isto é quando é preciso qualquer coisa que aconteça numa escola no Conselho de Oliveira das Emeias é da responsabilidade da Câmara Municipal ou é lá que a escola se tem que dirigir não se dirige ao Ministério nem à Direção Regional de Educação do Norte esta é um bocado de diferença na prática entre estar sob o domínio de uma Câmara Municipal ou entrega à Câmara Municipal a gestão da escola ou estar entrega ao Ministério da Educação há 14 municípios no país que estão entregos aos municípios e que se tem algum problema dirigem-se aos municípios ou se dirigem à Direção Regional de Educação da sua região vale a pena continuar isto? alguma ideia o Centro Democrático Social CDS tem alguma ideia se isto deverá continuar se deveríamos rever se foi um mau se foi um mau exemplo se foi um bom exemplo alguma ideia sobre isso? Helena Moreira é sim a educação é uma ferramenta indispensável portanto por isso é que é ao desenvolvimento da humanidade é um direito fundamental e o Estado tem de o suportar se o quanto mais próximo estiver dos utentes melhor portanto eu não sou nós não somos contra a municipalização vamos dizer assim ou a descentralização ou a desconcentração chamei-lhe o que quiserem do entrega aos municípios da gestão das escolas agora é assim eu também percebo que eu aceito responsabilidades desde que me passem também no cheque nós também temos que ver não vamos fazer obra sem ter sem ter dinheiro portanto esta descentralização tem que ser feita de forma adequada às necessidades e às possibilidades acho que é como tudo agora faz sentido esta descentralização porque é muito mais fácil muito mais rápido muito mais eficaz nós nos dirigimos ao município para resolver o problema do que temos para o ministério para uma série de funcionários que depois de cadeia em cadeia aquilo portanto essa é a minha opinião mas eu acho que não é isso que está aqui em causa está aqui em causa não é nós não é a município também é isto também é manter a escola sob a gestão do município ou não a experiência de 14 municípios do país fizeram nas 4 anos essa experiência eu creio que não é que está não é não é o que está o que está o que se mostrou estar mal o que está mal é não não acompanharem a descentralização não ser acompanhada com obras por exemplo nas escolas que falta fazê-las não é com obras é com a capacidade dar capacidade financeira aos municípios de as concretizarem financeira concretamente sim dinheiro é o cheque é o que eu digo é o cheque o cheque necessário para manter até porque as escolas que agora estão boas daqui a alguns anos precisam de obras também naturalmente para se manterem para se manter um edifício tem que se fazer obras naturalmente Isabel Barbosa esta opinião é de manter o programa aproximar a educação ao fim de 3 anos vamos ter o último vai ser feito um balanço esta entrega ao município da gestão das escolas de todo o parque escolar do concelho foi uma boa medida é uma boa solução não é uma boa solução o Partido Socialista tem alguma ideia sobre isso? O aproximar a educação penso que não mesmo nas várias rubricas que lá estão e em termos das competências que estão definidas por aí fora penso que não penso que claramente o aproximar a educação aliás não tenha havido nenhuma avaliação não se tem notado não tenha havido uma discussão válida sobre o aproximar a educação portanto está tudo muito camuflado não é? o que implica o que importa quando se quer efetivamente levar por diante um projeto que é válido esse projeto tem de ser falado ao longo do tempo tem de ser discutido conforme... Houve pouco debate sobre isso claramente houve pouco debate e para além de haver pouco debate não há avaliação do programa aproximar a educação não se sabe muitas vezes digamos que que há ali entre determinadas entidades há um passar de responsabilidade e ao fim e ao cabo a Helena há bocadinho também estava a falar na questão que parece-lhe que isto é muito burocrático não foi bem assim que ela disse mas no fundo acaba por ser assim e portanto há uma série de papéis e de supostamente competências que são atribuídos a determinadas entidades mas ninguém ouve falar do aproximar a educação ninguém ouve discutir o aproximar a educação e em que é que aproximou em que é que se nota que tenha sido por força do aproximar a educação que as coisas tenham melhorado nas escolas não suponho que mesmo em termos da gestão mais eficaz houve algum tempo em que isso não se notou não é? havia ali uma passagem de testemunho que eventualmente levou algum tempo a perceber-se e portanto intenso o programa aproximar a educação de todo não é de continuar sendo que algumas das coisas que eram preconizadas nem sequer foram discutidas essas teriam de ser discutidas então com a comunidade de escolar portanto de acordo do Partido Socialista com a Brabosa o programa aproximar a educação de todo não é uma boa solução conforme ele está desenhado não é uma boa não considero que seja uma boa solução como está desenhado e até pelas contrapartidas conforme disse a Imena para com a reforma e com a descentralização mas entretanto esse assunto vai ser discutido agora vamos ver as propostas porque estamos em fase de discussão de uma série de descentralizações do governo relativamente aos municípios e portanto vamos ver o que é que aparece no pacote educativo de qualquer modo será neste ano o último deste programa que tem que ser feita uma análise e tem que ser feita um balanço naturalmente portanto acha que o Partido Socialista acha que não foram nem estão criadas as condições para sequer haver um balanço para se fazer uma análise realista do programa aproximar a educação as análises podem ser feitas as análises podem ser feitas com base naquilo que foi o programa aproximar a educação até agora e acho que de qualquer modo devem ser feitas devem ser feitas com rigor e com honestidade e portanto e só dessa maneira é que é que com dados então vamos contrapor ou vamos justificar a nossa avaliação Helena Moreira o CDS o que é que diz esta situação um bocado já falado aqui pela Isabel Barbosa o programa aproximar a educação no fundo não foi falado não foi discutido nas escolas eu lembro aqui que um debate promovido para as ameijas e a fiam e as ameijas teve aí ocorrendo as ameijas em Juscelro em maio passado o primeiro debate que foi feito sobre o assunto até na escola em Soares de Basto com alunos com professores com pais e com autoria também e isso fosse uma conclusão ali surpreendente para alguns foi os alunos disseram mas o que é isso aproximar a educação e os pais também me perguntaram nunca ouvimos falar sobre isso portanto parece que durante esses 4 anos de facto os alunos pelo menos os professores nunca ouviram falar nisso nem sabem o que é nem souberam que houve esse programa houve aqui alguma falha de comunicação houve alguma falta de tempo para o programa o essencial alguma parte essencial do programa que eram os currículos que era o envolvimento dos alunos dos pais falhou em alguma coisa que se passou o que eu acho perdoem-me se não for o que eu acho é que a nossa cultura ainda não está preparada o nosso povo ainda não está preparado para o aproximar a educação o que nós nós temos de deixar de pensar que alguém num gabinetezinho faz um projeto atira o projeto e ele é implementado não nós temos que pensar quem é que vai onde vai chegar o projeto quem vai receber o projeto e se essas pessoas estão preparadas ou não não é uma questão de capacidade ou de inteligência uma questão de preparação de predisposição para não faz parte do nosso ADN em termos de educação sujeitarmos a nossa comunidade escolar a um programa a um processo a uma experiência no fundo é isto nós temos que falar 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 quatro anos que não falamos depois de falar vamos experimentar experienciar experienciar estas coisas têm que ser planeadas preparadas e levadas ao terreno não é assim não fazemos as coisas em gabinete não fazemos em reuniões de escola os pais eu falo por mim eu tenho o meu trabalho estou muito preocupada de que a minha filha tenha uma boa educação uma boa formação pergunto-me no caminho de casa então filho eu falaste na escolinha se a professora diz que temos uma reunião pronto vamos arranjar tempo para encaixar uma reunião eu peço desculpa de estar a dizer isto mas é a verdade é a realidade é a realidade dos pais portanto isto de aproximar a educação tem muito que se lhe diga e é assim é difícil não é é impossível não mas demora tempo e tem que haver preparação não só dos meninos mas de toda a comunidade crianças auxiliares professores pais tios avós todos o senhor padre tudo e eu peço o poder a falar aqui o senhor padre porque depois também temos na catequera portanto toda a comunidade tem que ser envolvida enquanto enquanto as pessoas nós estiverem todas mentalizadas de que a educação é mais do que ir à escola obter conhecimentos para depois termos um canudo e irmos por aí fora para a região bom emprego que já não é uma realidade que já não é uma realidade porque nós agora temos mais pessoas com canudo do que pessoas empregadas naquilo que efetivamente querem para aquilo que estudaram e portanto esse é o outro problema que também se devia pensar porque é assim o que eu acho é que nós temos que aproximar o conhecimento do território e o território a ciência e a sociedade as universidades e as empresas ou seja tudo tem que ser pensado em conjunto enquanto nós fizermos um estudo ou uma aplicação como se tratasse de uma manta de retalhos nunca vamos conseguir chegar a lado nenhum Helena Moreira mas o CDS pensa sobre isto houve já 3 anos letivos e em 3 anos letivos as associações de pais das escolas as associações de estudantes que apresentam os alunos pais e alunos representados pelas suas associações nas escolas não sabem que existe um programa aproximar a educação não é sequer passou-lhes ao lado passou completamente ao lado como classifica isso? o que é que se deve dizer foi bom foi mal foi possível fazer melhor deve ser ter feito o que é que o CDS pensa sobre isso? o facto dos pais representados estou a falar das associações de pais não estou a falar dos pais enfim de todos os pais já dos pais que estão na escola que têm a sua associação até uma federação de pais também os próprios alunos associações de estudantes os alunos através das suas associações representativas ignoram o programa aproximar a educação durante 3 anos ninguém lhes falou nisso no fundo falhou aqui alguma coisa? está certo assim? eu acho que não deve ter havido uma falha total como o Eduardo está a falar este foi o resultado de um debate onde eles disseram isto apenas estão aqui a invocar as palavras dos alunos dos responsáveis das associações e das responsáveis dos pais o que eu estou a dizer não é que não estou a dizer que não é verdade o que eu estou a dizer é que não deve haver uma falha plena não deve ter havido foi uma comunicação perfeita de modo a que a pessoa interiorizasse que as pessoas interiorizassem porque se calhar não perceberam o conceito esta é a minha opinião e por isso é que já decorreram três anos e todos nós sabemos que as burocracias a vida de um professor do que eu do que me é dado a conhecer não é muito fácil e não é fácil porque têm que ensinar os meninos é mais difícil por causa dos relatórios e porque não sei que e reuniões portanto há uma série de coisas além das aulas que os impedem que os impedem se calhar muitas vezes até de serem melhores professores e até de serem mais próximos porque para mim aproximar é nesse sentido é este tipo de partilha de humanização de responsabilidade social que devia haver por parte da escola e por parte do município portanto isso para mim é que é o aproximar esse é que seria o ideal enquanto não houver esse tipo de 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 ou melhor enquanto a educação não for a evada desse tipo de princípios vamos ser porque aí não vazia Sra. Brabosa a mesma questão o que é que se pode dizer o que é que o Partido Socialista em sua representação e na sua qualidade de casa o que é que pode dizer do facto das associações de pais e de estudantes nem sequer terem ouvido falar não ouviram em três anos não ouviram falar do programa aproximar a educação que tanta importância ao que parece teve a decisão de dar ao município a oportunidade de gerir as escolas de concelho mas os alunos e os pais ficaram à margem desse processo eu vou-me solidarizar mais uma vez com a Helena porque pronto se eu acho normal e se concordo que possa ter passado despercebido o programa aproximar a educação à generalidade até dos pais já acho um bocadinho e dos alunos pronto sendo que dos alunos posso concordar que também tenham que não lhes tenha chegado essa informação já acho um pouco difícil na questão das associações de pais porque aliás a maior parte das associações de pais presentemente são parceiros nomeadamente do município e das autarquias e a Helena saberá melhor do que eu não é e há aqui toda uma série de transferências e muitas vezes eles são parceiros intervenientes e em que toda esta dinâmica que tem a ver com transferências de pagamentos e com promover atividades extracurriculares e de outro género para que as crianças que os jovens tenham uma série de atividades são feitas com as associações de pais e portanto e isto foi discutido foi amplamente apareceu nos jornais na comunicação social portanto as associações de pais são pais que geralmente são mais intervenientes mais atentos e acredito já é mais fácil para mim entender que lhes tenha passado algumas particularidades do programa Aproximar a Educação ou que lhes tenha chegado às mãos do programa Aproximar a Educação Isto leva-nos mas pronto eu só quero aqui reforçar a minha perspectiva de que realmente a primeira parte dos pais que estão nas associações de pais são interessados e terão pelo menos dado por ela deste programa Isto leva-nos a uma outra situação que vai um bocadinho também consertada ali com a Helena que tem a ver com a nossa capacidade de cidadania a nossa dos portugueses e isso efetivamente falta falta a capacidade de sermos intervenientes intervenientes de uma maneira consciente serena escutando os outros dando a nossa opinião discutindo verificando o que está bem e o que está mal lá está porque é que eu digo sem escamotear porque este programa aproximar educação aquilo que levava era que para que não haja represálias vamos tentar mostrar que não é assim portanto não pode ser mas eu suponho que o Ministério da Educação o Governo tem estado atento a estas questões e está a tentar promover precisamente o desenvolvimento da capacidade de cidadania nos nossos alunos então temos inserido na estratégia temos uma estratégia nacional para a cidadania e temos a implementação da componente de cidadania e desenvolvimento nas escolas nomeadamente também é obrigatório para 15 séptimos e décimos anos sendo que no ensino básico existe mesmo uma disciplina específica no ensino secundário portanto este domínio da cidadania e desenvolvimento está presente tem de estar presente é avaliado de maneira qualitativa digamos assim não é avaliado de maneira para a média do aluno mas tem de estar presente e nomeadamente acaba por estar ao mesmo tempo relacionado e acaba por ser complementar do outro projeto que tem a ver com a flexibilização curricular e portanto e aliás e também com o da inclusão porque o decreto-lei da inclusão ao deixar de categorizar os alunos mediante as suas dificuldades cognitivas classificando às vezes em alunos de ensino especial e sem ser de ensino especial mas atendendo a toda uma diversidade e tendo medidas diferenciadas para os diversos alunos mediante as suas dificuldades medidas que podem ser transitórias ou que podem ser definitivas acabam também efetivamente por neste caso aproximar efetivamente a educação e contribuir para este desenvolvimento total de cada um dos alunos tendo em conta a sua diversidade e dessa maneira acabar por capacitar os nossos alunos para serem cidadãos mais intervenientes que é aquilo que efetivamente faz falta Obrigado Isabel Barbosa Eu atrevi-me a colocar uma questão Foi decidido digo se bem-se mal porque não opino nem tenho capacidade para o fazer Foi decidido não adequar nos 25% que era possível mexer neste programa aproximar a educação Isto é desde há três anos letivos que foi autorizado às escolas do Conselho de Oliveira das Emeis mexer em 25% do seu currículo escolar daquilo que ensinam os alunos para adaptar de uma forma ou de outra à comunidade ou qualquer outra forma mexer ser diferente do que é o resto do país em 25% Foi opção dos professores e das escolas não tocar e portanto o que é ensinado aos nossos alunos no Conselho de Oliveira das Emeis é o mesmo que é ensinado no Algarve ou no Minho ou em qualquer outra parte do país portanto foi desaproveitada essa oportunidade ou não fui aproveitada essa oportunidade de mexer nesses 25% foi uma opção sem discutir essa opção pergunto sentiríamos melhor o programa ou poderíamos analisá-lo se tivesse sabido aqui alguma mexida dos conteúdos para aproximar a realidade local a economia ou outras realidades locais teríamos sentido melhor agora se valia a pena aproximar a educação ou não olha Eduardo eu não vou pôr em causa a decisão que foi levada acho que e peço desculpa do que vou dizer acho que optaram porque podiam optar e optaram pelo caminho mais fácil porque assim não correram o risco creio que haveria uma forma mais ou menos fácil de ultrapassar essa situação começando por algo que é basilar que é trabalhar a liberdade responsabilidade integridade cidadania capacidade de intervenção autoestima portanto sem fazer um grande algo de muito complicado adequar-se-ia ao território porque é algo que tem que se trabalhar no início nós temos que começar a casa pelo leicércio e portanto se não o fizeram poderiam o ter feito se quiserem vir fazer vão ter que começar por aí na minha mas acha que Helena Moreira acha que teríamos sentido que existia um programa em que o Verde das Meias era diferente de Vila Real de Santo António ou de Braga isto é que são cidades que não estão num programa aproximar a educação portanto concelhos sentiríamos de uma forma diferente já sentiríamos o programa se por acaso os currículos aquilo que se ensina aos alunos já tivesse ali uma percentagem um quarto daquilo que se ensina tivesse sido adaptado ao conselho de Oliveira das Meias diferente de outros conselhos obviamente que sim obviamente que sim nem que mesmo que o resultado final não tivesse sido o melhor mas fica sempre alguma coisa pelo menos havia essa indicação portanto houve essa tentativa não optando por não por não o fazer esse dinheiro não se fala mesmo isto é por exemplo uma escola que seja do Algarve naturalmente haveria de nesses 25% aproveitar alguma parte para dar mais matérias ligadas ao turismo por exemplo a línguas Oliveira das Meias sendo mais economia economia empresarial poderia haver uma adaptação à realidade local da economia das várias indústrias e da sociedade económica para no fundo gerar melhor conhecimento da realidade local ou outras realidades culturais também que não só económicas portanto acha que se tivesse feito isto em Oliveira das Meias isto é houve oportunidade nestes 3 anos ou nestes 4 de Oliveira das Meias dos alunos aprenderem alguma coisa diferente dos outros alunos do resto do país isso não foi uma opção não fazer aquilo que eu questiono é se téssemos feito isso será que os alunos e os pais não tinham sentido de facto alguma coisa bem ou mal mas tinham uma opinião a dar sobre o programa já respondeu obviamente que daria o que eu queria dizer é que mesmo que achasse que não tinham condições para chegarmos a algo tão concreto como trabalhar a nossa economia ou até vocacionar trabalhar vocações dos alunos para esta ou aquela atividade que são referências no nosso concelho podiam tê-lo feito de uma forma mais ampla considerando-se que dessa forma também seriam tinham dado um passo pela diferença é o que eu acho perdeu-se uma oportunidade Isabel Barbosa foi perdida essa oportunidade talvez não lhe sei responder tudo dependia daquilo é assim talvez tenha perdido uma oportunidade ou talvez não se tenha ido por aí porque não foi possível porque o programa não estava estruturado de modo a que isso fosse possível aliás há bocado eu dizia nós vamos ter a flexibilização curricular nós vamos ter efetivamente mais a presença da comunidade ou vamos aproximar a comunidade da escola mas não através do aproximar a educação mas através da legislação que saiu agora só que esta legislação que sai agora e que permite a flexibilização curricular também até aos 25% sendo que as escolas podem os agrupamentos ou as escolas não agrupadas podem portanto decidir optar entre o 0 e entre os 25% mas existem digamos assim indicações de como fazer existe um acompanhamento vai existir um acompanhamento desse programa de flexibilização curricular dessa possibilidade de autonomia há um perfil dos alunos à saída da escolaridade que está definido e que se sabe o que é que se quer atingir ao mesmo tempo há esta valorização portanto da cidadania que vai digamos assim reforçar e que vai de encontro a quem que a Helena achava que se deveria que se deveria trabalhar nas escolas portanto nós vamos ter a tal flexibilização mas ela vai ser acompanhada vai haver digamos assim uma avaliação e vai haver um acompanhamento que permite corrigir aquilo que não estiver correto que permite haver uma avaliação e dizer o que é que vamos então fazer para que isto seja possível agora claramente é importante que as escolas tenham alguma componente ou que tenham uma parte do seu currículo quanto a mim neste caso vou falar na minha opinião e claramente esta também é uma posição do partido socialista claramente é importante que haja uma componente do meio que tenha a ver com o meio é importante por exemplo nós estamos a dar imaginemos vou falar de uma área que tem a ver com a minha estou a dar química dou química dos alimentos para acaso até uma unidade que vou acionar e estamos o que é que acontece os miúdos podem fazer com base neste domínio da autonomia curricular podem desenvolver isto em termos de metodologias de projeto podem investigar podem por exemplo fazer a investigação sobre a química dos alimentos relacionada com pão douro por exemplo ou com as as papas de São Miguel imaginemos podem quando falam em termos há autores da região nomeadamente Ferreira de Castro pode com certeza ser introduzido nos currículos digo eu mas há duas maneiras desta flexibilização curricular de ser de integrar ou de ser implementado é claro que vai haver sempre um reforço desta metodologia do projeto até por causa do perfil dos alunos à saída da escolaridade que se pretende que eles tenham determinadas competências estas competências vão envolver o que? vão envolver envolver conhecimentos que eles terão de cada disciplina de cada unidade de formação vão ter conhecimentos vão ter ter capacidades a capacidade para fazer determinadas coisas e as atitudes que tem a ver portanto com as tudo isto se vai refletir na sua capacidade de intervenção eles vão ter competências para intervir enquanto cidadãos e portanto há uma série de áreas de competências que lá está o facto de ser reforçado a questão do desenvolvimento e cidadania e de ao mesmo tempo de isto ser trabalhado e de simultaneamente estar a dar esta possibilidade de flexibilização curricular vai permitir desenvolver uma série de áreas de competências que estão definidas pelo Ministério da Educação que tem a ver por exemplo com informação e comunicação com sensibilidade estética e artística com saber científico técnico e tecnológico tudo isto há aqui toda uma série de situações que são importantes mas se me permite vou voltar então ao caminho da flexibilidade e porquê de introduzir questões só para que lá em casa percebam bem o que a Zimbabra Bosa está a preferir é a legislação que saiu agora que estende a todo o país a possibilidade de cada comunidade escolar adaptar uma parte do seu currículo à realidade local no fundo sim, precisamente aquilo que o Oliveira das Mães aquilo que o Oliveira das Mães já tem oportunidade durante 4 anos de fazer e que não tem oportunidade de fazer ou as linhas orientadoras do seu projeto educativo porque cada agrupamento de escola cada escola tem uma identidade própria que está refletida no seu projeto educativo mas eu dou-me outro exemplo nós temos por exemplo estamos a falar nós estamos a falar em escolas e neste caso estamos a falar em escolas primárias básicas secundárias nós temos aqui depois outras duas instituições que já são de ensino superior temos a escola superior de enfermagem temos a escola superior Aveiro Norte a escola superior Aveiro Norte está muito virada para o nosso tecido empresarial portanto nós podemos em termos já e fazemos isso e isso já está a ser feito mas pode agora digamos assim pode agora ser mostrado e pode agora envolver de uma maneira mais evidente de uma maneira mais categórica e mais empenhada portanto pode envolver a comunidade de uma outra maneira e vai ser e tem uma componente e é avaliado tem uma componente essa portanto esse domínio da autonomia curricular que vai ser desenvolvido nas escolas que vai ser desenvolvido nos agrupamentos de escolas faz parte do currículo portanto é avaliado de que modo é avaliado isso agora está a ser trabalhado pelas escolas Helena Moreira dois exemplos concretos para que lá em casa de uma forma simples as pessoas possam perceber o que estamos a falar por exemplo em Oliveira da Zemejo um aluno sai da escola secundária desse 12º ano sem saber que nasceu em Oliveira da Zemejo a indústria de vidro porque também no Algarve não iria nenhum aluno interessar-se por saber isso portanto o programa é igual para todo o país e portanto nós temos alunos que saem os nossos jovens nem sequer sabem que aqui nasceu a indústria de vidreira nacional também não sabem que existe um escritor Ferreira de Castro porque os alunos do Algarve não têm nada que saber que existe um escritor Ferreira de Castro portanto há coisas locais da região que os nossos alunos têm que saber para valorizar o território para ganharem uma ligação ao território para o conhecerem e que é diferente no Algarve do Algarveira das e-mails creio que na prática é isto que estamos a falar mas de grosso modo para as pessoas entenderem concretamente portanto isto é flexibilizar o ensino é no fundo adaptar os conteúdos à realidade local é a favor disto Helena Moreira Ora bem eu peço que vou te interrompido acho que não é está cá para isso acho que não é ora bem a valorização do território no sentido de os nossos munícipes fregueses saberem que Oliveira de Azemais é o berço teve aqui foi berço do vidro ou onde nasceu Ferreira de Castro é algo que obrigatoriamente tem que saber mas não é na escola que vão saber não é? não é na escola não é na escola poderá ser fora da escola porque a escola não ensina isso mas a escola também ensina mas a escola também faz visitas de estudo nós temos aqui uma biblioteca Ferreira de Castro portanto há toda uma evolvência para além do programa curricular diz isto é para além do que ensina há uma evolvência na escola com o meio com o meio a escola não pode ser só o que vem nos livrinhos que os meninos têm que estudar aí também eu dizia que o professor não será um bom professor o professor não tem que ensinar ou não se deve limitar a ensinar o que vem no livro a escola tem que comunicar com o meio e isso está a possibilidade de fazer e portanto é assim eu para mim já tinha como ultrapassado essa limitação não sei se estou a ser um bocado à frente acho que não mas a partir do momento em que nós temos a biblioteca Ferreira de Castro que há visitas que há uma série de eventos que são preparados e apresentados na biblioteca creio que em sintonia até com as próprias escolas com os próprios professores portanto deve haver esse intercâmbio e portanto deve haver a curiosidade de saber quem foi porque é que a biblioteca se chama biblioteca Ferreira de Castro ou porque é que a minha escola em Carregosa nós não temos nenhuma ainda com patrono mas é também algo que eu acho que é o nome atribuir o nome de alguém a uma escola é mais um sinal de valorização do património porque fica associado aquela pessoa obviamente que a pessoa vai ficar os alunos vão ficar curiosos mas quem era porque é que se deu o nome de determinada pessoa à minha escola por exemplo temos também é assim eu estava a lembrar da biblioteca Ferreira de Castro mas eu estudei na escola na escola Ferreira de Castro portanto mal faltava que as pessoas que os alunos não soubessem que a escola Ferreira de Castro porque é que se chama Ferreira de Castro isso aí já é uma falha muito grave acho que não é por isso outras formas fazem o currículo quer dizer para aproximar a escola ao meio aproximar a escola ao meio ao meio ao território eu vejo neste sentido e a Isabel falou muito bem o pão do ule por exemplo os moldes as necessidades concretas da nossa região porque esse é o grande problema e a história da própria região a história está mais ou menos trabalhada eu acho que aí que não há um grande déficit agora é assim hoje ainda há aquela ideia que eu tinha que era do meu tempo porque eu já sou velhinha de que quem tem quem vai para a faculdade é que vai ter um bom salário um bom emprego e hoje não é assim hoje não é assim nós não temos mecânicos nós não temos frezadores nós não temos mutuadores há alguma série de empregos de empregos onde nós não temos mão de obra em que as pessoas se se calhar até têm esse tipo de vocação eu não tinha para coisas pequeninas assim de manualidade já não tenho mas há pessoas que fazem isso hoje como óbvio e que se calhar de mais pequenos durante o percurso estudantil se fossem alertados para essas possibilidades dariam belíssimos profissionais e as nossas empresas não estariam asfixiadas como estão com a falta de mão de obra e portanto é aí que eu acho que deve haver uma maior parceria entre escola empresas e aproximação entre o próprio a educação o sistema de ensino portanto entre as empresas da região onde existem os estabelecimentos de ensino nós falamos muito na necessidade os dias correm de aproximar os cidadãos da vida dos municípios das suas terras chama-se cidadania cada vez mais as pessoas estão afastadas da vida política da vida social das coletividades há cada vez mais um afastamento das pessoas em relação às suas terras de onde acaba por começar a ser um problema até que se reflete no próprio voto que as pessoas se abstençam começam a ficar preocupante porque as pessoas interessam-se pelas coisas à sua volta portanto há aqui um esforço coletivo que todos já reconhecemos da necessidade de aproximar as pessoas da vida das suas terras eu pergunto num programa curricular e a Isabel Barbosa poderá ajudar a esclarecer-me e provavelmente muitos dos nossos ouvintes sobre isso num programa curricular os alunos saem da escola minimamente sem ter um orgulho no seu concelho eu tenho orgulho no meu concelho de Oliveira das Emeias por exemplo porque sei que ele exporta muito mais daquilo que importa ele contribui para a balança comercial do país se o país fosse Oliveira das Emeias nós éramos um país riquíssimo em termos de balança comercial porque exportamos muito mais que o que importamos mas nenhum aluno isto é um motivo de orgulho para mim é um motivo de orgulho enquanto oliveirense nenhum aluno sai desse segundo ano a saber isto não era importante se soubesse Sabelo Correia Barbosa alguns sabem porque nós temos cursos que estão diretamente ligados com a indústria de moldes e eles saem daqui da Soares Baixo e eu peço desculpa estou a falar na Soares Baixo eventualmente sou professor lá não estou aqui a falar por ser a Soares Baixo e a Ferreira de Castro também tem outras áreas que com certeza também darão resposta por isso que na Soares Baixo existem muitos existem cursos vocacionados diretamente para e que tem a ver diretamente com a indústria de moldes e que portanto ao mesmo tempo que dão aliás e relativamente à questão de termos poucas pessoas para desenvolverem trabalhos mais práticos e mais técnicos o ensino profissional tem crescido muito e tem sido muito valorizado se nós pensarmos no ensino profissional há uns anos atrás e agora tem havido uma valorização que se quer e que é boa do ensino profissional e portanto nós temos já mesmo a nível nacional nós temos cerca de 45% dos nossos estudantes no ensino profissional o que é bom Mas não ligaria melhor os jovens à sua terra o melhor conhecimento da terra onde vivem da terra onde estão Sim, sim, sim E as escolas não teriam aqui um papel nesse aspecto no ensino nas matérias que ensinam A questão da ligação dos alunos à terra claramente e no fundo foi aquilo que eu tentei transmitir há bocado pode haver aqui um dos interesses da flexibilização curricular é precisamente isto e criar o tal sentimento de pertença de que falou Mas os alunos vão-se percebendo sim e é valorizado e também existe efetivamente uma série de atividades que são feitas pelos professores que vão mostrando alguma da realidade envolvente Agora nós aqui temos uma estratégia direcionada temos uma maneira de fazermos isso de uma maneira consertada e objetiva e sabendo onde é que queremos chegar e portanto acho que vem daí a vantagem e concordo que sim concordo que esta possibilidade de mostrar de os alunos participarem porque neste caso este tipo de flexibilização curricular vai ser muito à base de trabalhos desenvolvidos pelos próprios alunos em que eles são autores daquilo que é feito portanto eles participam e eles decidem em grande medida aquilo que vai ser feito e portanto isto logicamente trará outro tipo de sentimento de identidade relativamente à terra em que vivem que é o que se pretende que é o que se pretende uma última questão para fecharmos este debate interessantíssimo sobre o ensino no regresso e no regresso às aulas tem a ver com uma questão generalista chamemos assim que é os pais que é as famílias nós sabemos da dificuldade que existe em muitas famílias em pagar a escola nós dizemos que o ensino é universal e gratuito mas não é o custo é muito alto e nós enquanto órgãos de comunicação sentimos isso regularmente quando falamos com as pessoas vamos sentindo pela comunidade das pessoas que vêm com menos possibilidades económicas em que o ensino é um custo tem livros tem materiais escolares tem custo que palavra vamos dar a essas pessoas que agora começam o ano letivo e que têm dificuldade em dar aos alunos aquilo que eles precisam para ser bons alunos em termos de materiais naturalmente em termos de aquilo que lhes é exigido para frequentarem a escola o que é que nós podemos dizer a essas pessoas o ensino gratuito mas não é naturalmente na prática custa dinheiro às famílias há quem relaciona esse custo das crianças com a baixa natalidade e a dificuldade em criar em aumentar o número de crianças e de população em idade escolar que tem diminuído portanto que palavra que nós podemos dar às pessoas com dificuldade que são muitas às famílias com dificuldade que são muitas que têm dois filhos que têm um que têm dois filhos ou têm três ao seu cuidado e que têm dificuldade no início de um ano letivo em pagar os materiais em pagar as coisas não obstante a ajuda que o município dá que dá uma bolsa os manuais já serem gratuitos também mas mesmo assim há uma dificuldade que palavra podemos dar a essas pessoas Helena Moreira Ora bem quem tem efetivamente essas necessidades obviamente que tem com participação social para para superar portanto só tem que se fazer socorrer dos meios dos meios necessários como disse bem o município ajuda os manuais são gratuitos portanto até ao pelo menos até ao 10 até ao 9º ano acho eu já agora Isabel Barbosa pode ajudar talvez eu creio que é até ao 9º ano que são gratuitos não é parece-me até ao 3º ciclo até ao 6º ano são até ao 6º ano mas eu creio que o 6º ciclo também não tenho certeza não não é só o 2º ciclo sim o 2º ciclo até ao 2º ciclo ok pronto portanto agora eu acho que o problema nem são as dificuldades existem e quando existem temos que ver a forma de superar e o ensino é gratuito é gratuito mas não tem que ser tudo gratuito não é porque se tornava assim incomportável é como a saúde a saúde é gratuita mas não é gratuita portanto não é 100% gratuita não é 100% gratuita mas há famílias Helena Moreira que tem muita dificuldade em enfrentar esses custos no início do ano ativo e essas famílias e essas famílias têm meios à disposição para 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 superar essas 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 dificuldades agora agora é assim o que eu o que eu o que eu acho também é que há uma necessidade de valorizar aquilo que não é de todo valorizável percebe e e portanto aí é que caímos depois no na nas necessidades que não são necessidades mas temos de ter prioridades eu não quero estar aqui é difícil eu não quero estar aqui a dizer que somos todos somos todos iguais não somos todos iguais mas o nosso na carteira pelo menos não somos não somos todos iguais mas também o nosso estado é um estado social tem dentro das suas possibilidades eu sei que às vezes que há uma ou outra situação que não é que não é vista ou que pode ser pode ser mas mas em regra as coisas são 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 vistas de forma a ajudar as pessoas que não têm possibilidades portanto acho que não é que neste momento nós não temos pessoas que não que não podem usufruir ou que não usufruir da educação porque tem um custo eu acho que não não conheço ninguém na minha freguesia não conheço nós temos associações nós temos pessoas têm formas de socorrer ainda ajudas quando têm essas faculdades isso quer dizer sim para além da pobreza emborunhada que é muita que já não têm essas ajudas atualmente conhecemos todos muitos casos desses eu lembro isto porque neste período são muitos os casos que me chegam a mim como pessoa e chegarão a outros que tenho funcionários também tenho colaboradores tenho muita gente à volta e que me dizem que me dizem as dificuldades que têm nesta época para fazer face ao custo dos filhos que não estudaram financeiro e portanto é uma realidade é uma realidade e são pessoas que provavelmente não quererão dizer que têm essa necessidade porque a pobreza emborunhada parece que é maior é maior do que aquilo que nós pensamos olha eu digo isto e vou dizer-lhe com toda a frontalidade se na minha freguesia existir alguém que tenha esse tipo de dificuldade e que eu não sei então que venham falar comigo eu não sei não estou a prometer que vai ajudar mas certeza que vamos arranjar a solução porque é preciso as pessoas têm a vergonha mas se vão dizer assim também podem vir dizer ao presidente junta ou ao secretário ou ao desobreiro portanto nós estamos ali e aí a junta encontraria uma forma de ajudar de certeza claro portanto é assim se existe esse tipo de necessidade na minha freguesia é a freguesia de carregosa não se acém não tenham vergonha venham falar comigo e vamos arranjar uma solução já fica aqui uma boa esperança para quem tem alguma dificuldade pelo menos uma freguesia e se calhar todos os presentes junta pensam o mesmo pensarão o mesmo portanto fica aqui uma palavra temos aqui uma palavra para todos aqueles que tenham reais dificuldades em suportar os custos dos filhos neste início escolar que possam ter que o seu presidente da junta de freguesia que ele haverá de conseguir alguma forma de ajudar também a melhorar nesses custos Isabel Barbosa também como última questão a mesma que palavra dizer àqueles que têm dificuldades àqueles que não sendo não sendo não tendo até possibilidades em termos do seu RS ou da sua forma de se suportar de alguns benefícios não deixam de ter enormes dificuldades em suportar o custo dos filhos no início de um ano escolar que a palavra para essas pessoas que são muitas que são muitas pois eu acho que a palavra não resolve tem mesmo que ser ação portanto acho que tem de ser uma ação consertada eu não concordo tanto com a Helena concordo mais com viver esta pobreza envergonhada porque acho que há ali eventualmente há uma franja da população que tem efetivas dificuldades que são tão notórias que não há como ignorar mas acho que há depois ali uma zona em que as pessoas já não têm a colaboração social que muitas vezes seria necessário para terem uma vida mais confortável mas e portanto já não tendo essa compartilhação social acabam muitas vezes por se ver com problemas e problemas que às vezes podem impedir os alunos de irem porque às vezes se o aluno muda por algum motivo ou mora fora de uma determinada zona já não vai ter compartilhação para o PAS ou para o PAS porque há assim uma série de situações e eu acredito que existe esta pobreza envergonhada agora acho que as palavras não chegam acho que temos todos de fazer e acredito que os que os presidentes de junta que eu conheço acho que eu conheço todos acho que qualquer delas envidará esforços para que as coisas tenham pelo menos um encaminhamento que permita aos jovens às crianças e aos jovens atenderem a escola em condições e portanto acho que acho que sim eu não sou presidente então não posso dizer venham falar comigo que eu resolvo mas de qualquer modo também tentarei digamos assim encaminhar para o sítio e tenho que encaminhar quando na escola me apercebo de situações desse tipo mas sim penso que as coisas vão melhorando penso que há alguns custos na escola que cada vez vão diminuindo e é bom que seja assim não é porque às vezes a mesma questão da reutilização dos livros e por aí fora e cada vez faz refeições sociais que os custos são mais anteriores tudo isso mas acho que há um município também quase no Leveira das Emeias e não só agora também a Nível Nacional e no Leveira das Emeias que paga partes manuais e os materiais de iguais também o Azul Verde das Emeias os materiais escolares também são compartilhados pelo município são compartilhados pelo outro aqui pelo município perfeitamente e eu acho que eles poucos estão-nos conseguindo fazer com que se cumpra o desígnio de termos uma escolaridade obrigatória e gratuita mais acessível e portanto com menos custos para as pessoas com menos custos sim mas temos mesmo é que agir e palavras não chegam obrigado Helena Moreira do Particente do Mercurato Social e obrigado Isabel Barbosa do Partido Socialista por este debate interessante sobre o regresso às aulas sobre este tema que é a dor de cabeça de tantas famílias felizmente felizmente mas que é e portanto ficou aqui alguma informação útil para as pessoas saberem com que como é que os seus filhos vão estudar como é que funciona o ensino e como é que o futuro pode se apresentar obrigado e uma boa noite ao Vitória e também pela nossa atenção que nos dá muito boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto